O governo quer reduzir o volume de drogas e produtos contrabandeados nos depósitos federais. Termina esta semana a campanha de vacinação contra o sarampo em oito estados. A partir de hoje, portadores do vírus da hepatite C vão ter mais facilidade de tratar a doença no sistema único de saúde. E veja também. A partir de agosto, em todas as capitais brasileiras, nos CTAs, são os centros de testagem. Então fazer o diagnóstico precoce pode ser decisivo para começar a tratar no momento adequado. O governo quer ampliar especialidades no programa Saúde da Família. De olho na melhoria do serviço à população, o programa Saúde da Família poderá ganhar novas especialidades de atendimento. Pesquisa do IBGE mostra que vem diminuindo o número de brasileiros que deixam os estados de origem para morar, trabalhar ou estudar. No Nordeste, houve redução dos migrantes que antes procuravam as regiões Sul e Sudeste. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Olá, boa noite. Já estão valendo as novas diretrizes para o tratamento da hepatite C no Brasil. A partir de agora, portadores da doença podem prolongar o tratamento sem precisar do aval de uma comissão médica. Hoje, a terapia é garantida por 48 semanas. Depois desse prazo, o paciente precisava de uma autorização para continuar o tratamento. Com a mudança, agora o médico pode indicar a continuidade. No Brasil, são mais de 11 mil pessoas em tratamento contra a hepatite C. E a partir do mês que vem, o Ministério da Saúde vai oferecer testes rápidos para diagnosticar as hepatites B e C. A repórter Priscila Machado tem os detalhes. O resultado do teste fica pronto em 30 minutos. Quem explica para a gente é o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ministro, onde vão ser oferecidos esses testes? Nós começamos a partir de agosto em todas as capitais brasileiras, nos CTAs. São centros de testagem, as pessoas conhecem, mas além de estar lá dentro dos CTAs, nós vamos fazer campanhas públicas também. E qual que é a importância desse diagnóstico precoce da hepatite? É fundamental. A hepatite B e C são doenças, ditas doenças silenciosas, principalmente a hepatite C. Então, fazer o diagnóstico precoce, a pessoa fazer o teste, mesmo sem estar se sentindo nada, com nenhum problema, mas descobrir se tem, se está infectado ou não pela hepatite C, pode ser decisivo para começar a tratar no momento adequado. É uma doença que tem cura, é possível curar. O Ministério da Saúde, inclusive, está ampliando o tratamento com novos medicamentos e estendendo o plano de tratamento. Por isso que a melhor coisa é fazer o diagnóstico precoce. Mesmo quem não estiver se sentindo nada, pode ir lá, passar no CTA e fazer esse teste rápido. Além do teste, quais são as outras ações do Ministério no combate à hepatite? Em primeiro lugar, ter mudado agora as diretrizes do tratamento. Nós estamos ampliando o acesso das pessoas, mais pacientes podem tomar o intérferon peguilado, que é a última geração do intérferon, que é um medicamento que é mais confortável para ser tomado, porque é uma vez por semana só, contra três vezes do intérferon convencional, e tem um número menor de reações adversas, além de uma resposta clínica mais positiva. Além disso, reforçar as ações de prevenção. Tanto o vírus da hepatite C quanto o vírus da hepatite B são transmitidos no contrato com sangue, com secreções. A hepatite C é muito comum, inclusive, ter uma transmissão com utensílios domésticos, quando eles são utilizados por mais pessoas, quando são compartilhados. Às vezes, num salão de beleza, de manicure, quando tem compartilhamento dos materiais, pode ter uma pequena lesão como aquela, pode ser responsável pela transmissão da hepatite C. Então, a prevenção e orientação são fundamentais. Não ter contato com sangue, com secreções, porque pode estar sendo transmitido a hepatite C através desses contatos, quando eles não são seguros. Ministro, obrigada pela entrevista. O investimento do Ministério da Saúde na aplicação dos testes é de mais de 10 milhões de reais. O Programa Saúde da Família pode ganhar novas especialidades de atendimento. Está sendo estudada a inclusão de médico, sanitarista e veterinário. A estratégia faz parte da nova Política Nacional de Atenção à Saúde Básica. Neste centro de saúde, funcionam cinco equipes do Programa Saúde da Família. De porta em porta, as visitas começam cedo. O trabalho é preventivo. De forma lúdica, toda a família é examinada e orientada. Nosso trabalho nas visitas domiciliares são divididas na parte educativa, de orientações, prevenção e também na parte realmente de exame clínico. Claro que é um exame superficial, né? E se eu detectar alguma anormalidade, o paciente é convidado a ir para a unidade. A gente vê as crianças, a pessoa idosa, até as pessoas que vivem na família e nem residem no dia, a gente dá uma olhadinha, porque a nossa finalidade é essa. É bom, para mim é muito bom. Está me atendendo muito bem, para mim é muito bom, para mim é minha família. E o grupo não está sozinho. Há também os núcleos de apoio ao Programa Saúde da Família, integrados por psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, nutricionistas e até terapeutas ocupacionais. As especialidades variam de um local para outro e são definidas pelas secretarias de saúde de acordo com as necessidades da região. São profissionais que apoiam as equipes de campo em consultas, diagnósticos e tratamento. Aqui, por exemplo, a horta plantada no quintal do posto de saúde é utilizada para diversas finalidades. A gente trabalha com os hipertensos na questão dos temperos, a gente trabalha a questão das verduras na introdução da alimentação para as crianças, a gente trabalha a questão de depressão também, o contato da terra, a gente trabalha a fisioterapia com os medicamentos fitoterápicos aqui da horta e a fisioterapia também, nos movimentos finos, que a gente trabalha com as mudas, nos movimentos finos com a fisioterapia. A gente trabalha também em questões de terapia ocupacional com crianças, com hiperatividade e a gente tem uma série de trabalhos que a gente faz aqui nessa horta. De olho na melhoria do serviço à população, o programa Saúde da Família poderá ganhar novas especialidades de atendimento. Está sendo estudada a inclusão de médicos sanitaristas e veterinários. A estratégia faz parte da nova política nacional de atenção básica do Ministério da Saúde. O médico veterinário. Muitos municípios o contratam porque tem problema relacionado à leishmaniose, a filariose, a própria qualificação no controle da dengue e não tem como remunerar esse profissional. Então é uma oportunidade a mais de ter um profissional tão importante como o médico veterinário na equipe. Vale para o nutricionista, vale para a equipe de saúde mental, da reabilitação, etc. Por reconhecer as diversidades regionais, nós abrimos a possibilidade hoje de credenciamento dentro desses núcleos de apoio de qualquer categoria profissional da área de saúde. Com as mudanças, a expectativa é que aumente a quantidade de municípios com núcleos de apoio à saúde da família. Hoje, eles estão em quase mil cidades e são mais de 1.300 em funcionamento. E para melhorar os serviços do Sistema Único de Saúde, pacientes com dificuldade de locomoção podem ser atendidos em casa. É o programa Saúde Toda Hora. Duas cirurgias e dois AVCs fizeram da cama o lugar em que o aposentado José Antônio passa a maior parte do dia. Se é difícil levantar, imagine ir até um consultório médico. Eu não posso ir, eu não tenho carro. E se eu estou dentro de casa, não tem jeito de perder, né? Na casa dele, todos trabalham. Mesmo assim, não sobra dinheiro para comprar uma cadeira de rodas, algo que facilite o transporte até o posto de saúde. Pensando nessas pessoas e também em diminuir a lotação nos hospitais, o Ministério da Saúde lançou o programa Saúde Toda Hora. Pacientes com dificuldades de locomoção e que necessitam de cuidados intensivos, mas não de internação, vão ter acesso ao programa. Nós temos um conjunto de ações para dotar o sistema de urgência brasileiro de um sentido de rede. Quer dizer, você tem um hospital, mas também tem a UPA, tem o papel da atenção básica, que deve acompanhar os crônicos, deve atender as intercorrências dos diabéticos, dos seus hipertensos, para eles não precisarem ir no hospital. Nós estamos financiando mil equipes de atenção domiciliar, que junto com o hospital, com a UPA e com a saúde da família, vai atender pacientes que não precisavam estar dentro do hospital ou estar na porta de entrada, no pronto-socorro. Só este ano devem ser investidos 36 milhões e 500 mil reais. Para quem cuida desses pacientes, essa é uma boa notícia. Muito bom, muito importante, porque a dificuldade para levar e tudo, eu acho mais fácil. Essa é a última semana da campanha de vacinação contra o sarampo em oito estados. A meta do Ministério da Saúde é proteger no mínimo 95% das crianças entre 1 e 7 anos. O repórter Adilson Mastellari tem ao vivo as informações. Boa noite Adilson. Boa noite Débora, essa é a informação que você acabou de passar e muito importante para os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. As crianças não podem perder essa oportunidade. E para falar mais sobre isso, eu converso agora com o Nair Florentina de Menezes, que é coordenadora substituta do Programa Nacional de Imunizações. Por que a prioridade para esses estados nesse momento? Além de ser estados bastante populosos, eles têm o maior fluxo de turistas nesse tempo, nessa época de férias. E a campanha termina agora? Dia 22 de julho. E além desses estados, a campanha vai ser estendida também para outras federações? Isso. No dia 13 de agosto começa a campanha da polio, a segunda etapa. E junto com isso, a gente vai fazer nos outros estados a campanha também contra o sarampo. O sarampo está praticamente erradicado aqui no Brasil ou ainda existem alguns casos? O último caso de sarampo notificado no Brasil foi no ano 2000, mas tanto no ano passado como nesse ano, nós temos casos que vieram de outros estados, em especial da Europa. Para continuar com essa marca, é preciso que os pais levem os filhos aos postos de vacinação. Exatamente. Vai ser chamada que até o dia 22 de julho, os pais levem as crianças de um ano a menor de sede para os postos de vacinação para tomar vacina contra sarampo. A senhora falou que desde o ano 2000 não existem casos registrados dentro do país. Dentro do país não temos nenhum caso desde o ano 2000. E ocorre de vir casos de fora? Sim. O ano passado nós tivemos alguns casos, esse ano tem acontecido em alguns dos nossos estados, mas como eu disse, são casos vindo de outros países, exclusivamente da Europa. Mas existe o risco, por isso é importante vacinar? Por isso é importante. Nós vacinamos nossas crianças, nossos jovens, eles são protegidos, mas nós queremos que vacine mais ainda para que eles continuem imunizados, protegidos, para não pegarem a doença. E no dia 13 de agosto, o dia 13 de agosto é o dia D, é uma campanha mais intensa de vacinação. Quais são as vacinas que começam a ser distribuídas a partir dessa data? Então, o carro-chefe é a Poli e o Sarampo, mas alguns estados, alguns municípios, oferecem à população as demais vacinas para essa faixa etária. Muito obrigado pelas suas informações. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Dilson. O governo vai elaborar uma medida provisória para reduzir o volume de drogas e produtos contrabandeados nos depósitos federais. O tema foi discutido durante reunião de coordenação política no Palácio do Planalto com a presidenta Dilma Rousseff. De acordo com o vice-presidente Michel Temer, o governo quer criar uma certificação que vai substituir as provas físicas. Hoje, em uma apreensão de drogas, por exemplo, o material apreendido fica em um depósito até o fim do processo criminal, o que muitas vezes resulta no desvio dessas drogas. Com o certificado, as provas poderiam ser destruídas, já que o documento substituiria a evidência física. E o governo também acredita que essa medida não vai atrapalhar as investigações. Qual foi a proposta que nós fizemos e que foi acolhida? Uma espécie de certificação, ou seja, apreendeu 10 toneladas de maconha. Há uma certificação daquela apreensão e daquela quantidade. Esta certificação vai para os autos. Indo para os autos judiciais, aquilo vale como sendo o corpo de delito e a partir daí se destrói aquela cocaína, aquela maconha, se dá destino aos carros, aos eletroeletrônicos que foram apreendidos. Ainda esta semana deve ser formulada uma medida provisória para criar a certificação. Na quarta-feira eu vou fazer uma nova reunião lá no meu gabinete com os ministros da Justiça, da Defesa, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, da Fazenda, do Meio Ambiente e lá deverá surgir o projeto de medida provisória, o esboço da medida provisória. Eu pretendo, disse hoje, que pretendo mandar muito rapidamente aqui para a Casa Civil. Se estiverem de acordo com os termos e lá todos se colocaram de acordo, eu tenho a impressão que semana que vem ou duas semanas estará resolvido esse tema. Na reunião foi apresentado ainda um relato sobre a Operação Sentinela, que no último ano aumentou em até cinco vezes o número de apreensões nas fronteiras. Começou no Rio de Janeiro a quinta edição dos Jogos Mundiais Militares. É o terceiro maior evento esportivo do mundo, depois das Olimpíadas e da Copa. A competição, que acontece durante toda esta semana, reúne mais de 6 mil atletas de 113 países. A presidenta Dilma Rousseff participou da abertura dos Jogos no sábado e hoje no programa Café com a Presidenta, ressaltou o esforço do governo e a parceria entre civis e militares para sediar a competição. Segundo ela, o evento colabora para gerar mais renda e emprego no país. Construímos e reformamos centros esportivos, onde vão ocorrer provas de 20 modalidades, como o atletismo, o judô, a natação, o vôlei, por exemplo. Montamos uma estrutura de primeira qualidade, tudo para garantir as melhores condições para os atletas e para receber bem os turistas que vão acompanhar as competições. Temos certeza de que eles vão levar do Brasil a lembrança de um povo que sabe acolher com alegria e de um país que investe e acredita no esporte. Foi um esforço que exigiu a união de forças civis e militares que trabalharam juntas para erguer os centros esportivos e três vilas com apartamentos onde ficarão os atletas. Só na construção dessas vilas, geramos mais de 7 mil empregos diretos. Ao todo, estamos gerando, com todas essas obras, mais de 25 mil empregos. E o Brasil, até o início da noite, está em segundo lugar no quadro geral de medalhas dos Jogos Mundiais Militares. Todas as informações sobre os Jogos Militares estão disponíveis na página oficial da competição. www.rio2011.mil.br A seguir, começam as inscrições para o ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Pesquisa do IBGE mostra os novos eixos de migração populacional. O plano de ação da Operação Cidadania Xingu está sendo discutido com governos locais e sociedade civil. Na região, está sendo construída a usina de Belo Monte. E no dia 3 de agosto, começa o mutirão de atendimento à população dos municípios do entorno da obra da usina. O primeiro a ser atendido é Altamira, no Pará. Serão ações nas áreas social, de regularização ambiental e fundiária, e também de fomento às atividades produtivas. Até o final de outubro, cada um dos 11 municípios serão contemplados pelo mutirão. Quem tiver interesse em desenvolver o programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte, já pode participar da chamada pública para selecionar propostas de execução do programa. A repórter Ana Gabriela Salles, ao vivo, tem mais informações sobre a seleção. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. Podem enviar propostas, segundo o edital, órgãos da administração pública, direta ou indireta, de qualquer esfera do governo, além de entidades privadas sem fins lucrativos, exceto aquelas que já estejam executando algum convênio do programa Segundo Tempo. Mas para nos dar mais detalhes, ao meu lado eu tenho aqui o secretário nacional de esporte, educacional do Ministério do Esporte, o Adson Ribeiro. Boa noite, secretário. Bom, vamos começar explicando para quem está em casa o que é o programa Segundo Tempo, qual o objetivo. Boa noite. O programa Segundo Tempo é um programa destinado a crianças e jovens de 6 a 17 anos, que funciona no contraturno da escola. Por isso, segundo tempo. O primeiro tempo é em sala de aula, o segundo tempo fazendo atividades esportivas. E é um programa importante na formação educacional também de crianças e adolescentes. E como os interessados, as entidades interessadas podem participar dessa chamada pública? Tem um padrão aí para a apresentação das propostas? Olha, todos os governos estaduais, prefeituras municipais, entidades privadas sem fins lucrativos, órgãos também do governo federal, podem se inscrever e serem parceiros do Ministério do Esporte na implementação do programa Segundo Tempo. Esse edital vai até o dia 12 de agosto. As informações estão na página do Ministério do Esporte, www.esporte.gov.br. E após o dia 12 de agosto, nós faremos a seleção de todas as entidades classificadas para que esses convênios tenham início em fevereiro de 2012, juntamente com o período escolar. Quais os principais critérios de seleção? Olha, nós privilegiamos aquelas crianças e aqueles jovens que se encontram em condições de vulnerabilidade social, em áreas de menor índice de desenvolvimento humano, colégios também com menor IDEB e todos esses selecionados a partir de 2012 terão acesso ao programa Segundo Tempo. Como o senhor falou, então, o programa Segundo Tempo é de inclusão social. Então, qual a importância dessas instituições se inscreverem e participarem aí enviando a proposta? Olha, a importância é porque cada real que o governo federal investe nesse programa são outros tantos reais que nós estamos economizando, por exemplo, na saúde pública, com a segurança pública, formando uma geração de brasileiros com os valores positivos do esporte, valores de solidariedade, de companheirismo, de respeitar o seu limite, o limite do próximo. Portanto, é um programa que, através do esporte, procura incluir socialmente milhões de crianças e de jovens em todos os estados e num número muito grande de municípios em todo o Brasil. Ok, muito obrigada pelas informações e lembrando que todas as dúvidas podem ser esclarecidas na página do Ministério do Esporte e os núcleos de esporte educacional devem ser implementados com recursos do Orçamento Geral da União de 2011. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Ana. Começa hoje o prazo para instituições de ensino superior inscreverem alunos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. As inscrições vão até 19 de agosto. As provas estão marcadas para 6 de novembro. As previsões do Ministério da Educação são de que 1 milhão e 200 mil estudantes façam a prova. Os detalhes estão na página eletrônica do MEC. Nas décadas de 70 e 80, os maiores deslocamentos populacionais no Brasil eram para a região sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Mas uma pesquisa do IBGE mostra que a atração migratória para o estado de São Paulo diminuiu e que o número de pessoas que deixaram o nordeste foi menor. Com a construção de Brasília, muita gente passou a ficar mais atenta à região centro-oeste. E é assim até hoje. A mineira Meire Aparecida é de Unaí, interior de Minas Gerais. E em 1998, prestou o concurso do TJDF. Passou e veio morar no Distrito Federal. O marido veio seis meses depois. Hoje também é funcionário público. O casal tem duas filhas que nasceram em Brasília. Meire preserva as tradições mineiras, mas tem bons motivos para continuar no Distrito Federal. Que eu acho que oferece melhores condições de educação para minhas filhas, né? E, posteriormente, com os estudos delas, também mais oportunidades de emprego. Meire se enquadra na publicação dos deslocamentos populacionais do Brasil, que resulta das últimas pesquisas feitas pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O estudo analisa as mudanças dos movimentos migratórios de 1995 a 2009. Nas duas últimas décadas, a região sudeste perdeu capacidade de atração populacional. Embora São Paulo continue atraindo migrantes, mas em números bem reduzidos. Em geral, houve diminuição dos fluxos migratórios em todos os estados do país. No nordeste, houve redução dos migrantes que antes procuravam as regiões sul e sudeste. E quem mora no interior tem buscado cidades próximas das regiões metropolitanas de seus estados. Em muitos casos, houve retorno expressivo de migração, principalmente em 2009. Para os estados do Rio Grande do Sul, 23,9%. Paraná, 23,4%. Minas Gerais, 21,6%. Sergipe, 21,5%. Pernambuco, 23,6%. Paraíba, 20,9%. E Rio Grande do Norte, 21,1%. Para esta professora de Estatística e Demografia da UNB, essa descentralização e redução de movimentos migratórios é saudável para uma melhor distribuição do crescimento do país. Ela é muito positiva, porque isso contribui para a redução, uma possível redução das desigualdades sociais no país e as desigualdades regionais. Enquanto pequenos municípios com até 10 mil habitantes perderam população e deixaram de crescer economicamente, as cidades médias do interior do país, com até 500 mil habitantes, foram as que mais cresceram. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. A reprise deste jornal vai ao ar hoje, às 9h30 da noite. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho